A emoção é incrível, né? Acho que depois de 15 anos aí, conseguimos mais uma vez voltar para a Olimpíada. Fruto do nosso trabalho, que a gente trabalhou duro por dois meses, dois meses e meio mais ou menos. E representamos bem o Brasil lá fora. A gente acreditou desde o primeiro treino, a gente trabalhou duro para isso e acreditou. Então, que não veio nada por acaso, nem veio nada de graça. Então a gente trabalhou e a gente conseguiu essa vaga. São sempre bem-vindos. O Brasil tem que ter os melhores atletas. É coisa de ser bebê, sentar com eles e conversar. E da minha parte e da parte dos jogadores, são sempre bem-vindos para estar sempre com o grupo.